Fala meus queridos, tudo bem por aí? Por aqui está tudo ótimo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Legend e por aqui nós conversamos sobre jogos online e MIME RPG. E a notícia de hoje é sobre o Tronelibus de Coreia, chegou no coreano, Arena 3 vs 3. Para quem não sabe, esse jogo vai chegar para a gente em agosto, opa, setembro, setembro de 2024. E vamos conferir a notícia de hoje e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para dar aquele apoio que estamos começando agora de novo. Estamos de férias inclusive, então estamos aproveitando para trazer notícias para vocês. Esse mês de julho vai chegar o beta, então conto com vocês na Twitch, podcast está de volta também, tem muita novidade. Vamos lá para a notícia galera, deixa eu só trocar aqui a aba, separei aqui. A nota de atualização do dia 3 de julho, rolou algumas correções e chegou a Arena para a gente, 3 vs 3. Nós temos personagem aqui no servidor coreano e vamos experimentar. Esse vai ser o primeiro vídeo sobre a Arena, provavelmente vamos trazer mais coisas. E aqui ele fala que vai ser 3 vs 3, o método que você pode solicitar de 1 a 3 players, nível 50 a mais, para quem não sabe, o level vai aumentar para o level 55 em agosto. Quantidade de runs, sem limites, você pode aplicar quantas vezes quiser na Arena. Horas de uso, tem um horário definido para você poder participar. E como usar, vai existir o ícone no menu principal. Aqui tem mais alguns detalhes, mas eu vou mostrar para vocês. Esse aqui são os dois mapas da Arena que vão ter, só que são aleatórios. Eu vou mostrar para vocês o vídeo traduzido. Já queria parabenizar o nosso amigo Scariel, que ele está traduzindo os conteúdos da Coreia para português. E vou deixar aqui o link do canal dele aqui embaixo, para vocês estarem conhecendo, tá bom? Eu vou dar play aqui no vídeo. Para a gente dar aquele review. A TLS Arena finalmente chegou. Vamos dar uma olhada no que você precisa saber sobre ela. Primeiro, vamos abrir o menu principal e entrar na Arena. Olha só, vou dar pausa para a gente acompanhar, porque o vídeo é um pouco rápido. Vai ter o ícone para a gente clicar. Vai ter tipo o PVP entre servidores, né? O Kiwi vai ser um pouco mais rápido por conta disso. Normal, classificado ou amistoso. Entendeu? Normal mode, classificado, que eu acho que vai ser ranqueado. E amistoso provavelmente vai ser um modo personalizado, né? Partidas normal e classificada só podem ser jogadas com um grupo de um ou três jogadores. E nas partidas amistosas, você pode formar um grupo de três jogadores e convidar outros grupos de três jogadores para competir. Exatamente. Não se esqueça de que você também pode competir contra outros grupos do servidor. Vou iniciar uma partida classificada. E quando isso for feito, e todos os seis jogadores tiverem clicado no botão Accept, Aceitar. Vai ter um botão para a gente aceitar, né? Então não é só aplicar. Você aplica e vai ter a janelinha para você aceitar depois, para puxar. Tá. Você entrará na arena. O mapa da arena é um híbrido de Challenge Arena e Twisted Lab Guns. As fotos que a gente mostrou são dois tipos de mapa. E é selecionado aleatoriamente para cada partida. Depois de entrar, você será automaticamente colorido de azul, seus oponentes serão coloridos de vermelho e a partida começará quando você estiver pronto. Para vencer a partida, você deve ser o primeiro a atingir... Vocês notaram aqui atrás, meio que a gente vai nascer num lugar. Passará quando você estiver pronto. Para vencer a... Tá vendo? A gente nasce aqui e depois ele é teleportado quando a gente aceita para a arena. Isso lembra muito o Ion, tá, turma? Para quem não conhece, Ion é um outro MMO da NCSoft. E essa arena lembra muito Arena of Discipline. Para a partida, você deve ser o primeiro a atingir 200 pontos dentro do limite de tempo de 5 minutos. Ganha quem tem mais pontos. Cada vez que você derrota um oponente, ganha pontos. A quantidade de pontos que você ganha depende do número de marcadores do campo de batalha que o oponente tem. Todo personagem começa com dois Battlefield Marks. E você os mantém ganhando um quando derrota um adversário e perdendo dois quando morre. Se o personagem que você matar tiver muitas marcas, você receberá uma pontuação mais alta. Portanto, se você matar um personagem com um número alto de mortes sem morrer, receberá uma pontuação mais alta. Você também receberá pontos a cada 30 segundos para cada equipe com base na quantidade total de tokens no campo de batalha. Ele meio que durante a partida ele vai ranquear os jogadores. Quem tiver a melhor performance vai ter mais pontos. Então se você matar um jogador com muitos pontos, você vai subtrair a pontuação dele. Entendesse? Eu entendi. Olha, vocês viram que o mapa tem vida? Olha só que da hora. Ele falou sobre o Heist Mode também. Interessante. Ah, pode dar empate e a equipe com maior pressão, maior pontuaçãozinha ali de kill, vai vencer. Isso é uma forma de, tipo, se entrar um time que for muito fraco, ela vai finalizar mais rápido. Um jogo frio, em que uma bola de gude é preenchida a cada 30 segundos se uma equipe tiver mais de uma dúzia do mesmo número no mapa. Olha aí, tá vendo? Se todas as três estiverem ativas, o jogo é frio e decidido instantaneamente. E, se ambas as equipes... Exatamente. Se for muito mais forte... A equipe com a maior pressão de abate vence. Na arena, as poções não estão mais disponíveis no lugar do quadrinho Food Restoration Spirit. Opa! Não vai dar para usar poções, hein? Poção na arena não vai ser permitido. Spirit Stone. E somente o raro Purification Elixir to Wound está disponível. Ah, tá. Ah, aquela poçãozinha que remove CC, ela vai estar disponível. Porém, aquela poção é um pouco difícil de você farmar, né? 30 segundos após o início da partida, três elementos de buff aparecerão na área de spawn. Opa! Três elementos de buff. Antes de começar a partida, você vai poder se buffar. Eu acredito que seja um de ataque, um de defesa e um de suporte, né? Porque eles já usaram esses elementos em outros jogos. ...de buff aparecerão na área de spawn. E você poderá interagir com eles escolhendo o que melhor lhe convier. Lembre-se de que, tanto no início da partida, quanto ao reaparecer depois de morrer, você será levado de volta ao campo de batalha após o limite... Tem até a cordinha ali. E há uma penalidade de desistência. Portanto, não deixe de ficar por perto. É, não pode ficar-ficar. ...com base em sua pontuação de classificação. Existem os níveis Trainee, Elite, Officer e Warlord. Trainee, Elite, Officer e Warlord. De acordo com a foto, galera, vai ter ranqueada, né? Então, as pontuações é Trainee, Elite e Officer. Aí tem a pontuação aqui, a primeira até 1699. De 1700 a 1899. E de 1900 até 2200, você vai ser o Officer. O Warlord, que é o último, é só para os 100, né? Sendo que o último não pode ser obtido, a menos que você esteja entre os 100 melhores. Mesmo que tenha mais de 2. Zero pontos na classificação. Ao contrário das partidas normal e amistosa, que não afetam seus pontos na classificação, as partidas classificadas são um pouco mais complicadas. Os membros do grupo não podem ser combinados se tiverem 3 ou mais armas que se... Ah, isso aqui é muito bom, turma. Olha só. Não pode os 3 jogadores ter armas iguais. Por exemplo, não pode 3 usuários de daggers no mesmo time. Se é que me entende. Vai ter um... Um MMR, né? Caramba, isso é hoje, galera. Durarão sete semanas, até 30 de agosto. Também haverá eventos para ganhar títulos especiais que você não vai querer perder. É isso aí, pessoal. Olha aí. Nosso guia da arena. Títulos especiais, turma. Isso aqui lembra muito a Arena of Discipline do Iron. Arena of Harmony, na verdade, né? Porque lá são 3 vs 3. Eu não sei se eu consigo encontrar um videozinho agora. Isso aqui é tudo highlights. Mas, cara, vai ser super interessante essa arena. Aqui é a pontuação, que nem a gente viu no video. Ah, e chegou mais novidades, ó. Formato de roxo masculino e feminino. Para você adicionar. Função de bate-papo, relacionamento, guias, correio. Bom, galera. Depois vocês acompanham o resto das atualizações aqui, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre, especialmente, as arenas. Eu espero que isso anime um pouco o pessoal que é mais competitivo. Porque estava faltando. Na minha opinião, eu acredito que essas arenas é apenas o começo dos conteúdos competitivos do Trono & Liberty. Eu espero que eles tragam mais novidades para a gente. Não sabemos como vai ser o seu DCA. Se vai chegar essas coisas todas para a gente. Mas, eu espero que não demore, tá? Não demore. Porque a gente já sabe disso tudo. A gente vai estar jogando coreano. E quando eu lançar o servidor SA, a gente vai ficar super apreensivo. A ansiedade vai bater, tá? Esse mês ainda... Nesses próximos meses vai chegar o Skill Specialization, o Level 55. Talvez tragam mais skills novas. Não sei. Mas vamos acompanhar os servidores coreanos. Porque é importante para a nossa progressão no SA. Apesar que ainda não lançou, né? Eu vou manter essa minha conta. Eu não vou abandonar essa conta nem tão cedo. E vamos acompanhando. Valeu, gente. Muito obrigado, tá? Para quem assistiu o vídeo até o final. E até o próximo... Até o próximo que eu vou voltar. Eu acho. Tamo junto. Tchau, tchau.